Fique ligado no futebol! Grêmio e Antaliaspor monitoram a situação do centroavante Tiquinho Soares do Botafogo. O jogador tem negociações travadas pela renovação de contrato que vai até o final do ano. Zanetti tem interesse na contratação do atacante Rony do Palmeiras. Clube paulista pretende negociar o jogador na próxima janela de transferências. Gala Tassaray consultou a situação do atacante Steven Mendonça que pertence ao Adana de Mispor. Colombiano também recebeu sondagens de outros clubes europeus. Antaliaspor tem interesse na contratação do centroavante Ener Valencia do Internacional. Na mira de São Paulo, o lateral Alexandre se despediu das Juventus da Itália. Rames Rodrigues foi liberado pelo São Paulo do treinamento deste domingo e antecipou sua ida para a Colômbia, onde a seleção do país iniciará sua preparação para a disputa na Copa América. O São Paulo avalia a contratação do meio-campista Lucas Bertone, do Almeria. Jogador foi oferecido ao clube paulista nas últimas semanas. No entanto, o atleta aguarda respostas de equipes da Europa antes de decidir seu futuro. Grêmio acerta a contratação do zagueiro Rodrigo Caio, que estava livre no mercado, após deixar o Flamengo. Nos últimos dois anos, o atleta de 30 anos disputou apenas 25 jogos. Além disso, estava parado há cinco meses. Luminense encaminhou a contratação do meio-campista Rader Quinhões, do América de Cali. Clube colombiano deve exercer a opção de compra do jogador. No entanto, já existe uma curta verbal para repassar o atleta ao tricolor na metade da temporada.